Aqui na cidade de Coroatá, um assalto viralizou as imagens nas redes sociais. Um elemento odacioso invadiu uma farmácia no centro da cidade. A farmácia mais desconto, né? Essa grandona que fica ali na Travessa Urbano Santos. Aí era sete e pouco da noite, cedinho, né? O quê? Que horas? Oito e cinquenta e nove. Às vinte horas e cinquenta e nove. Aí todo mundo tá lá na farmácia, tem um rapaz lá com a criança. Aí as pessoas... É um movimento tranquilo da farmácia, né? Você passa ali, tem muita gente comprando na farmácia, tem um ótimo atendimento. Essa farmácia é uma das mais populares aqui da cidade de Coroatá. Aí tá aí, ó. A menina chega no balcão, o rapaz chega lá também, do outro lado. E o elemento, amigo, vai aparecer agora no vídeo da sua tela. Não é uma parte alta, ó. Ele chega, ele entra na farmácia, capacete... E já vai tirando a arma e apontando e anunciando o assalto. Anunciando o assalto. Olha aí, ó. Essas imagens circularam nas redes sociais. Circularam nas redes sociais. O cara passa tudo, passa tudo. Pra quem tá me ouvindo pela rádio, estamos mostrando imagens do assalto. E ele lá, ó, saiu correndo. Saiu correndo e não levou nada. E não levou nada. Saiu desesperado. Esse é outro ângulo da farmácia. Eu quero agradecer a produção do nosso Coroatá na TV. Conseguiu essas imagens ontem à noite ainda. O elemento correndo dentro do estabelecimento. Fugindo. Não conseguiu levar nada. Mas o que ele levou foi uma perseguição grande da polícia. Esquadrão Águia, Força Tática. E quando foi já por volta de quase meia-noite, a polícia militar conseguiu localizar o sujeito. Esse elemento foi preso lá no bairro da Coab. Olha a foto do cara aí, ó. Olha a foto do cara. Foi preso. É, amigo. Não deu tempo de se esconder direito. A polícia conseguiu prendê-lo. Esse rapaz aí da tela, segundo informações da polícia, é o que aparece nas imagens da farmácia tentando assaltar. Isso ontem, por volta das 20 horas e poucos minutos. Olha aí. Cara, é um negócio sério. É um negócio sério. E aí Obrigado.